MOTOFEST 2016 ILHA SOLTEIRA Cobertura total tvnailha.com.br TV na Ilha, cobertura do 17º MOTOFEST de Ilha Solteira Estamos aqui com o Cássio, ele que é o motorista de manobras radicais do Pira Show Cássio, conta pra gente, quais são as atrações que você vai fazer hoje? Vai fazer muita loucura? É loucura com responsabilidade, né? Nosso show é um show de manobras radicais, onde a gente tem várias manobras com o público Tanto na pista como dentro do carro, no para-choque humano E com tudo isso tem as explosões também, os efeitos de pirofagia, que fazem parte do show também E qual é a expectativa de vocês pra esse evento desse ano, o MOTOFEST 2016? Vocês que sempre estiveram aqui, vocês que todo ano vêm Conta pra gente qual é a expectativa de vocês pra esse ano Então, a expectativa em Ilha Solteira é muito especial, que já é a oitava vez que a gente se apresenta aqui já E o motoclube dos Rodas Indomave já são os verdadeiros amigos da gente já Então hoje já não tem mais aquele vínculo só de compromisso do show Então tem tanta amizade quanto a parceria E a expectativa da gente é muito grande pelo fato que não teve o ano passado Então esse ano vamos fazer com tudo pra que a festa dê tudo certo de novo, pra dar continuidade nela E pro pessoal que se interessasse em contratar o seu show, que a gente sabe que é muito bom, né? Quais são os meios pra falar com você pra estar contratando esse show? Ah, pra acessar a nossa página é pelo www.pirashow.com.br Temos a nossa página no Facebook também, ProTorque Pirashow Lá tem todas as informações, todas as fotos, a nossa agenda, contato e tudo sobre o espetáculo e o que precisa para ser feito também É isso aí, nós convidamos toda a ilha solteira e região para comparecer ao MotoFest Que venham curtir a festa com responsabilidade Curtir numa boa, porque a festa é muito boa e temos que dar continuidade a ela TV na Ilha, uma programação feita especialmente pra você MotoFest 2016, Ilha Solteira Cobertura total, tvnailha.com.br Apoio Bom preço supermercados Mania de vender barato Infoteca informática Assistência técnica e manutenção de computadores e celulares Nikimas Pizzaria Experiência de quem já conhece do assunto Cabana Coberturas Aqui, cobrimos a seu gosto Zani Biju Bijuterias e acessórios Prepara cursos Prepare-se na melhor do Brasil